Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam... Mensagem, o que que é? Vamos ver. Evandro, essa teoria é muito maluca, comenta lá no canal. Vamos ver o que que é essa teoria aqui. Cuína está viva e na verdade ela é o próprio Milhauk. A primeira coisa que a gente pode ver é que eles são literalmente iguais. Então está canonizada, Cuína está viva, é o Milhauk. São Canelas não erra, Santo Chanos, o Santo Canonizador. Não importa se o Milhauk tem quarenta e tantos anos, ou se ele aparece na execução do Roger. Enquanto a Cuína também aparece junto ali, um bebezinho, né? Não importa se os dois estão na mesma cena. O que importa é que o Vankov transformou a Cuína no Milhauk. Então está confirmado, São Canelas canonizou mais uma e esse é o SBS. Perguntas, teorias enviadas por vocês que vão para dentro do canon de qualquer série. Sim, tudo que vocês mandam aqui acontece. Parece até mágica, mas não. É o poder de São Canelas. Queria mandar sua perguntinha? Os links estão aqui na descrição. Só clicar aí, deixar sua perguntinha. E vamos lá tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Pedro Lucas Firmino está perguntando se o Dragon poderia ser a cobra ao invés do dragão. Já que eu adoro ir pelo caminho inverso. Creio que você se refira aqui a coisa do zodíaco, dos animais. Ele poderia ser a cobra que está faltando. Pode, afinal um dragão oriental nada mais é do que uma serpente. Então sim, poderia caber perfeitamente. Não tem qualquer tipo de problema. Inclusive, teve no anime agora bem... Eu gosto que as coisas sempre se conectam, né? No mangá agora apareceu o Dragon, o passado dele. Aí você vai no anime e também tem umas coisas surgindo sobre os revolucionários. Está sempre caminhando junto. E surgiu um personagem, tem no mangá também, na aldeia. Que eu acho que é Vira. Tem um cara com megafone usando uma máscara. E está escrito Serpente Insurgente. Então é interessante. Talvez o Dragon realmente tivesse a alcunha de serpente lá na marinha. E como você disse, o Oda gosta de dar uma quebrada em algumas coisas. Então não fala, não, é o dragão, é o dragão. Não, vou colocar a serpente aqui para dar um... Ah, caramba. Então era esse. Tipo, eu adoro o cara azul, cara. Eu adoro a lógica do cara azul. O nome do cara é corvo. O cara cria corvo. Ele voa em cima de corvo. Qual que é a fruta do cara azul? O corvo não é a fruta do corvo. É a fruta da fulígia. E com a fulígia ele faz corvo. Então o Oda gosta mesmo de fazer essa inversão. De subverter as expectativas. Pode acabar sendo a serpente que está faltando assim no zodíaco. Lembrando que é dragão, serpente e rato. Os únicos faltantes aí para os possíveis futuros almirantes. Que pode ser o Kobe. Que eu acho que ele cai bastante legalzinho ali no rato. E aí fica entre o dragão e a serpente. Um pode ser o Smoker ocupando e o antigo do dragon. Legal, né? Ó, o João P tem assistido o Yu Yu Hakusho e ele percebeu que tudo inserido na obra foi aprimorado e aplicado em Hunter x Hunter. Com uma planta que aprisiona o irmão do Toguro. Feito pelo Kurama, os próprias bestas de Nen. A figura de Sensui como o Jairo. A alusão do continente escuro ao Makai. E isso leva ele a pensar. Será que haverá o encontro dos protagonistas naquele local? E ele gostaria que fizesse um vídeo sobre Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. É interessante, né? Eu não lembro de obras que acabam inserindo uma espécie de fim de história. Só que uma outra história que é contada acaba se conectando. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui pra quem gosta de jogos, né? Dark Souls, quando terminou Dark Souls. O final da série a gente tem uma pintora falando que vai desenhar um novo mundo. Um mundo mais gentil, mais frio. E aí quando saiu o novo jogo, Elder Ring. Surgiu aquela teoria. Pô, será que esse mundo aqui não é o mundo que foi pintado lá pela pintora no final de Dark Souls? É uma teoria legal. Tem umas dicas aqui e ali, mas nada assim que se conecte. E em Hunter x Hunter também tem essa teoria que eu particularmente gosto. É aquele tipo de teoria que vai mais pro lado da fanfic, sabe? Que não tem nada que conecte. Como você disse, tem muitas coisas inseridas que se parecem. Inclusive nós temos os quatro protagonistas repetindo também os protagonistas da Yu Hakusho. E fora isso, diversos outros personagens. Pô, isso aqui é parecido com algum outro da Yu Hakusho. Mas tem essa teoria de que o continente escuro seria nada mais, nada menos do que o Makai. E o mundo humano hoje de Hunter x Hunter é o que restou do mundo humano lá do Yu Hakusho. Talvez, sei lá, o Yusuke ganhou o torneio e fundiu os dois mundos. Então é interessante isso, né? Essa teoria. Ela não tem qualquer, sei lá, fragmento de possibilidade colocado na série de vir a acontecer. Mas você fala, pô, isso seria legal, né? Você chega lá no continente escuro, quem que tá sentado lá? O Yusuke na sua forma demoníaca, assumindo aquela forma do Raizen. E aí os Freaks são descendentes diretamente do sangue Uramech. É legal, né? Como eu disse, é mais fanfic. Eu, particularmente, eu gosto dessa coisa de termina uma história e faz uma outra e se conecta. Vamos lá, Matheus Pai. Ele tava analisando o capítulo 1097, que é o novo, que se passa 14 anos atrás. E o Dragon não possuía sua tatuagem no rosto. Porém, no capítulo 794, aparece o Dragon com sua tatuagem salvando o sábado. Isso significa que a origem de sua tatuagem ocorreu nesse período de 2 anos. Qual poderia ser o motivo? Matheus, na verdade, o Dragon tá com a tatuagem, sim, há 14 anos. Olha aí a cena no final dele dizendo que a Dini foi sequestrada. Já tá com sua tatuagem há 14 anos. Isso ocorreu nesse período entre 22 anos e 14. E eu acho que pode ser durante o nascimento do Luffy. Eu tô achando que pode ser durante o nascimento do Luffy que ele resolveu fazer essa tatuagem. Tinha o símbolo ali na sua perna. É um pouquinho diferente da sua tatuagem, mas ele já tinha essa faixa. E o que isso simboliza, né, galera? O que é a tatuagem do Dragon? A única outra vez que vimos o símbolo parecidíssimo com o do Dragon foi com o Ryuma. No seu manto. Olha aqui o manto do Ryuma, o kimono dele. Você pode ver que tem o mesmo estilo de contenção e o kanji de dragão no meio. Ou seja, o Ryuma matou o dragão, então faz total sentido. Ele é um matador de dragões, tá conhecido como deus da espada por conta disso. E você vai pro Dragon, o que que tem no meio aqui dessa contenção da sua tatuagem? O que que parece daqui? Um road polyglyph, né? Então, o Dragon, ele tem algum certo conhecimento. Eu creio que ele tem algum certo conhecimento mais avançado. Do nível, sei lá, que o Shanks tem, que o Barba Negra. Não coisa sobre o século perdido ou o que é o D. Mas ele sabe de alguns tabus a mais. E a tatuagem dele pode estar relacionada com o road polyglyph. Ah, o Dragon é o homem com a marca de queimadura que tá rodando aí pelos mares com o road polyglyph. Eu não acho que é, não faz qualquer sentido. O navio dele não é negro, já começa por aqui. O vento grama não é negro. E por que que, pô? O líder dos revolucionários vai ficar andando pelo mar com o road polyglyph. Quando ele tem uma base dos revolucionários que ele pode deixar escondido. Igual todos os Yonkôs fazem. Entendeu? Então, a tatuagem do Dragon é alguma coisa relacionada aos road polyglyphs. É uma espécie de preparação pra vinda de Nika. O quanto o Dragon conhece de Nika? Porque o fato do Kuma tá com ele, significa que os ideais de libertação são bem parecidos que eles buscam. E o Kuma tem bastante conhecimento. A gente foi bem surpreendido agora que até mesmo a Bonnie conhece sobre isso. Então, o Dragon pode descobrir sobre Nika e saber que os road polyglyphs têm alguma conexão para a grande verdade que está escondida lá. A tatuagem dele, eu acho que surgiu durante o nascimento do Luffy. Mais especificamente durante o nascimento do Luffy. Cerca de 19 anos atrás. Rodrigo Chaves, qual a minha opinião sobre não existir o Deus do Sol Nika? E sim, Joy Boy ter tido a fruta da borracha e ter inventado a lenda de Nika pra poder dar esperança pras pessoas. Rodrigo, assim, eu acho que a coisa do Deus Sol, talvez não seja literal quanto a um poder do Sol. De emanar as chamas e tudo mais. E está mais relacionado ao amanhecer, a essa energia que talvez forneça o que é necessário para ativar o One Piece. Que eu acredito ser um mini Sol capaz de gerar energia infinita para todas as máquinas do Vegapunk atualmente. Lembra? O Vegapunk, ele está replicando, ele inventou as coisas. Ele está replicando as coisas do século perdido. E foi dito ali por ele, né? Que ele queria, se tivesse um próprio Sol, ele conseguiria alimentar todas as suas máquinas fora de Egghead. Então, Deus Sol, talvez seja porque o One Piece está ligado diretamente com Nika. E não necessariamente porque é aquele Deus que... Mas também tem toda essa coisa metafórica, né? A gente tem agora também o Gorosei com os nomes de planetas. E não necessariamente também eles vão ter o poder de um planeta. Então, Oda vai para esse caminho, sacou? E assim, Joy Boy tendo a fruta foi o que fortificou realmente o nome de Nika Deus Sol. Porque era ele que controlava essa energia que liberava para o mundo. Que tornava a vida das pessoas melhor, em tese, né? O que a gente teoriza é que a vida do Reino Antigo ali era realmente uma vida boa. A gente não sabe o que aconteceu. Se foram eles mesmos que causaram a sua própria ruína, a sua destruição. Tem muito dessa subversão de enredo. E a partir disso, as pessoas começaram a cultuar. Eu fiz um vídeo muito legal de como foi mudando com a passagem do tempo. A visão das pessoas em relação a isso. Tanto que a gente chegou em Skypiea e as pessoas sacrificavam vidas humanas para o Deus Sol. Entendeu? É interessante isso, né? Eu duvido que Nika pedia sacrifícios humanos. Mas com o passar do tempo, as pessoas foram criando suas próprias crenças. E assim surgiu as lendas e os mitos de deuses verdadeiros no mundo de One Piece. Vamos lá. O Tiagra quer saber qual a chance do nosso hambúrguer de One Piece, o Cheeseback, ser na verdade um alívio cômico como o Bug, sendo o pai dele ou não. Talvez seja um personagem que reuniu um supergrupo somente com o poder de reunir as pessoas para o seu lado e não pela sua força. O que eu imagino que poderia acontecer é que a grande luta entre os três foi na verdade Garp e Roger brigando entre si ou com outros monstros. E o Cheeseback levou a pior por meio de todo o evento de God Valley. Sacada nome daqui, né? Esmama, Cheeseback, Chanos... O Cheeseback pode ser um alívio cômico. Olha, vou ser sincero para vocês. Depois de God Valley, depois que ele aquilo... Eu saí com uma vibração muito de Luffy ali. Você pode até ver no finalzinho, quando é dito que a ilha é engolida pela escuridão, tem uma fala ali do Cheeseback com o Roger, né? E você vê que é uma fala assim que parece que é o Luffy dizendo. Tipo, sai para lá, deixa em paz, Roger. Não enche o saco. Ele ir avançando na frente dos seus tripulantes também. Ele é um alívio cômico? Eu não acho que ele é um alívio cômico. Eu acho que ele vai ser um personagem realmente de presença, mas talvez não do jeito que o governo mundial pintou ele, como sendo alguém malvado, como sendo alguém ruim. Tenho certeza que vai ser o tipo de personagem que todo mundo vai gostar dele. É pai do Bang? Bom, pode ser, por que não? Vimos já umas silhuetas que não tem o nariz de palhaço, mas é silhueta, né? Não dá para confiar. Em silhueta, olha o Kaido aí. Esse é o famoso Kaido Kapenga. Diz a lei daí que eu ouvi falar que alguém ia tatuar esse demônio aí no braço. Quem que é o maluco que ia fazer isso aí? Tatuar o bicho feio desse aí. Mas não dá para confiar em silhueta. Mas mesmo assim, tivemos algumas aparições aqui e nenhuma dica de narizinho de palhaço. Então assim, eu não acho que ele é um alívio cômico, mas eu acho que ele vai ser cômico. Eu acho que vai ser muito legal o Oda colocar esse tipo de personagem, não que é, sabe, bruto ou malvado e brigando com todos os seus tripantes, mas é que aquele cara é realmente despreocupado. Igual o Luffy é com sua tripulação. E vai criar uma interação muito legal, muito interessante dos Rocks, porque você só tem ali personagens do nível de capitão, né? Tudo ali você é o Yonkou, os monstros, mas tudo é capitão brigando e os Ibeckes despreocupados. Tipo, vamos lá, vamos atacar eles. Eduardo Braga. E se a Bonnie é uma criança que teve a personalidade da Dini colocada nela pela fruta da patinha? Eduardo, você não acha que seria um pouco ruim o Kuma fazer isso com uma criança? Colocar a personalidade de uma pessoa nela? Não é muito do Kuma, né? Vai eliminar a personalidade de uma pessoa só para colocar para ter a Dini de volta? O que é a Bonnie, galera? Eu acho que vai acabar sendo uma criação do Vegapunk mesmo. Está ligado diretamente ao Kuma se tornando um ciborgue. Tem essa passagem no mangá? Olha essa passagem aqui. Olha que interessante isso daqui. Foi criada para trazer a paz mundial. É uma fala do Vegapunk na época dos médiuns. E ali associamos que poderia ser quem? A Stussis. Só que logo na sequência a gente tem a Bonnie, né? E esse último capítulo deixou as coisas muito mais confusas. O Sakazuki suou frio quando a Bonnie fugiu, tentando capturar ela. Qual a importância da Bonnie? Então pode ser realmente uma criação que o Vegapunk fez colocando alguns traços, algumas personalidades da Dini, mas não necessariamente as suas memórias. E aí o Kuma criou ela como sendo sua filha. Não dá para descartar essa possibilidade. A Dini certamente não está viva. A Belobet hoje ocupa o seu cargo dentro do exército revolucionário. E flashbacks com Oda geralmente não terminam muito bem para esses personagens. Então pode acabar indo para esse caminho. A gente não teve qualquer dica de uma filha biológica. Estamos a 14 anos da linha temporal e a Dini e o Kuma não se casaram, ou seja, eles não tiveram a bora. Então ela não tem como ter seus 22 ou 24 anos. E veio depois disso. Então a Dini deve morrer agora nesse evento que vai acontecer. E é quando entra o Vegapunk tentando recriar, replicar essa pessoa a pedido do Kuma. mas claro que ele se entrega ali para o governo mundial. Por amor, né? Por amor, por não ter se declarado por toda a sua vida. Ele falou, ó, eu me entrego para vocês, vocês podem fazer o que quiser com o meu corpo bucaneiro, mas tragam a pessoa que eu amo de volta. E aí volta ela como a sua filha. Então é interessante essa fala do Vegapunk, né? Curiosa, porque uma fala dessa para a Stuse, não sei, estranho, né? Não fica estranho. Rafael Marcos, o inimigo inesperado que sequestrou a Dini foi a Cip Zero e ainda eram os irmãozinhos da Big Mom. Olha, o Oda pode voltar, a gente está 14 anos atrás, por que não revelaram que o Guernica, todo aquele pessoal que estava violando ali são realmente os amiguinhos da Big Mom. Circulou bastante agora também dos cavaleiros sagrados que apareceram como sendo os amiguinhos da Big Mom, mas não eram, né, galera? Ele era somente nobre. Com a Cipi, eu acho muito legal, muito interessante esses membros aí que perderam a sua vida ou que fugiram sendo os amigos da Big Mom que desapareceram porque daria um tom a mais de o que aconteceu com eles, inclusive com a Madre Carmel, como a Big Mom conseguiu o seu fruto. Eu acho que a gente vai revisitar isso ainda. Pode ser o inimigo inesperado? Olha, pode ser, pode ser, mas eu acho que a Cipi, Marinha, são inimigos esperados pelo exército porque são inimigos deles, em tese, não que eles, o inimigo é o governo mundial, mas como trabalham, como é um braço ali do governo mundial, então seria um inimigo esperado para eles. Qual que é o desfecho de sequestrar a Jeannie? Porque ao mesmo ponto parece que quer atrair o Kuma, parece que tem alguma coisa relacionada com o seu sangue bucaneiro, pode ser o Vegapunk? Eu acho que o Vegapunk já estava mais de boa, ele apareceu 22 anos atrás conversando com o Dragon. O Vegapunk, ele é um personagem ao que parece bondoso, mesmo tendo umas escolhas moralmente cinzentas nos seus experimentos, eu não acho que ele sequestraria a Jeannie só para atrair o Kuma, mas também não dá para descartar, de repente ele está curioso, quer ver um pouquinho mais do que o sangue bucaneiro pode vir a fazer. Ao mesmo ponto que Vegapunk ficou surpreso quando o Saturno revelou isso lá em Egghead, talvez ele nem soubesse do sangue bucaneiro correndo nas veias do Kuma. Curioso pra caramba isso, né? Quem é o inimigo inesperado? Eu acho que pode ser um personagem completamente novo, um personagem, sei lá, o Karibou? Karibou sequestradinho. É difícil dizer, pode ser o Sakazuki querendo uma vingança contra o Dragon? Mais uma vez, como eu disse, sequestradinho tem muito mais a ver, eu acho que com o Kuma do que com os revolucionários ou com o Dragon. Quem são os inimigos do Kuma até esse momento? Muito complicado, né? Mas pergunto pra você, você tem alguma ideia legal, alguma teoria? Compartilha aqui nos comentários. Quem que é o inimigo inesperado que sequestrou a Dini? Matheus Rodrigues mandou uma bem legal aqui. Será que o Kuma transportou a ilha de God Valley pra salvar os escravos e a ilha hoje em dia é o navio do Moria? E por isso que o Moria tem corpos de ex-tripulantes do Zibak? Eu sempre fiquei cismado com a cicatriz do Moria como se colocassem algo ou alguém dentro dele e fizeram uma costura no Moria. Deve ser por isso que o Barba Negra tava interessado nele e também é por isso que a primeira aparição do Kuma foi em Thriller Bark. Será que Thriller Bark é God Valley? Muito legal a sua pergunta. Sabe por quê? Thriller Bark é uma ilha que foi transformada em navio e a ilha era da onde? Do West Blue. E temos integrantes dos Piratas Rocks. Ele poderia ser realmente God Valley o navio do Moria? É legal isso, né, galera? Pode acabar sendo um fragmento de God Valley. Eu não acho que é a ilha inteira porque a gente tem em perspectiva aqui Thriller Bark o Moria ele recuperou a sua ilha ao que parece, né e navegou em direção a Ratnozu para confrontar o Barba Negra sobre o Absalom e você tem essa perspectiva aqui de Thriller Bark com o Ratnozu e você vê que ele é bem menor. É obviamente um navio enorme mas ainda é menor e não do tamanho de God Valley mas sim pode acabar sendo um fragmento de God Valley que o Moria conseguiu e transformou no seu navio. É muito curioso muito interessante isso e explicaria porque ele tem diversos corpos dos Piratas Rocks ao mesmo tempo ele também tinha o corpo do Ryuma então o que aconteceu? Ele invadiu o ano 23 anos atrás e foi quando ele saqueou esses túmulos e trouxe o corpo do Ryuma com ele pode acabar acontecendo o mesmo com os Piratas Rocks ter saqueado túmulos quanto a sua cicatriz porque ele tem essa costura tem alguém tem alguém dentro dele ali Five Night at Fred's do mundo eu acho que o Moria ele é mais uma representação daquelas pessoas que fazem alterações corporais sabe coloca aqueles piercing dentro da testa ou ele quis fazer mais esse tipo de design o Moria não quer dizer muita coisa eu acho que ele é um cara que faz modificações corporais ele curte ali um sadomasoquismo todas essas coisas aí sabe piercing no mamilo mas a ideia de God Valley ter se tornado Thriller Bark é uma possibilidade muito real muito real não à toa era uma ilha do West Blue que foi transformada em um barco lembrem também que a linha temporal ela é um pouco estranha o Moria em God Valley teria se não me engano 12 anos ou seja 12 anos ele não conseguiria obviamente pegar uma ilha que sumiu do mapa é impossível foi dito que a ilha desapareceu sumiu mas um fragmento dela talvez tenha ficado por aí foi quando ele conseguiu pegar isso e transformar no seu navio então lembre disso toda a linha temporal é importante Moria tinha 12 anos durante God Valley e não conseguiria de forma alguma pegar toda a ilha para ele mas um pedacinho dela com os corpos dos integrantes dos Rocks é uma possibilidade real e é isso meus amigos bastante perguntinha respondido espero que vocês tenham gostado se divertido se você chegou até aqui um salve mais que especial e é isso até a próxima valeu por assistir fui e aí Legenda Adriana Zanotto